Nesse vídeo, finalmente, vamos apostar na Auron e eu vou mostrar pra vocês o que é melhor, você apostar na Clássica ou você apostar no modo de jogo Auron. Charcão, qual que é a diferença? O que tem nesse modo de jogo Auron? No Auron, a gente tem bonificações em certos números. Olha só, quando você tá no modo Auron, aparece isso daqui e ele vai escolher cerca de 3 números, podendo ser de 3 até 5 números que ele escolhe pra ter uma bonificação. Ó, o 8, o 23 e o 14. Qualquer valor que você botaria no 8, no 23, no 14, se a bolinha cair exatamente nesses números e você tiver com o dinheiro marcado nesses números, ao invés de ganhar 31 vezes, você vai ganhar 50, entendeu? Porque aqui na Auron, normalmente, ele paga 31 vezes. Na Clássica, ele paga 36. Eu prefiro a Clássica porque ele paga mais, paga 36 ao invés de 31. Mas na Auron, ele pagando 31 vezes, tem essa bonificação de talvez ele dar 50 vezes. E às vezes, ele pode bater até 700 vezes. E aqui ele mostra, ó, na Auron, ele paga 30 pra 1, 31 vezes. No Direto, que é na Clássica, ele paga 35 pra 1, ou seja, 36 vezes. Mas vamos jogar na Auron, que vocês sempre me pedem. Ó, aqui deu 250, se caísse no 28 e você tivesse botado o dinheiro no 28, você ganharia 250 vezes. Mas vamos botar agora. Chacol, qual estratégia que você acha boa na Auron? Uma estratégia boa na Auron é você entrar dúzia, ou você entrar coluna, ou você entrar qualquer um desses outros. E nos números diretos, você vai botar um valor menor, que vai ser sua bonificação. Não adianta você só botar o valor aqui nos números diretos, esperando bater exatamente o certo, que vai dar 200, 300, 500 vezes. Porque isso pode acontecer? Pode. Mas é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que na maioria das vezes não vai acontecer. Ó, dessa vez só apareceu uma vez. Só o 13 com 50 é muito difícil a chance de bater, Auron. Vale a pena? Se você quiser arriscar na sorte maluquice, vale a pena pra você. Mas no longo prazo não é muito bom. Aqui o que eu poderia entrar? Ó, primeira e terceira, vou entrar aqui, primeira e terceira, tá vendo? Ó, vou entrar primeira e terceira aqui. E o que eu vou fazer? Eu posso botar exatamente aqui. Ai, não deu tempo de eu botar aqui, de eu proteger exatamente os números. Mas calma, vamos ver, vamos ver se ele vai bater. O que eu quero fazer? Eu quero proteger o vizinho dos quentes aqui, quero proteger o vizinho dos quentes. Mas ó aqui, ó, se desse o zerinho, pagaria 50 vezes. Se desse o 3, pagaria 100 vezes. Se desse o 15, pagaria 50. Ó, vitória linda. Ah, charcão, e se bater e você não tiver nada? Você não vai ganhar nada, você só ganha se você tiver um valor. O que eu vou fazer? Ó, 10, 16, 28. Eu vou proteger no vizinho do 10, 26 e no 18. Ó, repetir. Vou proteger aqui exatamente o vizinho do 10, tá vendo? O vizinho do 10, o vizinho... Ai, o 28 tava aqui, eu não protegi, só consegui proteger o do 10. Vou deixar, vou deixar, vamos ver se ele vai pagar, vamos ver. Nossa, tá 100 vezes bonificado. Se ele der o número 10, a gente vai ficar multimilionário, porque a gente botou 1.5, tá 100 vezes bonificado e ainda seria vitória, mas impossível, né? Sabe qual é o problema da aula? É que é muito difícil ele bater exatamente a bonificação que ele tá falando. Ó, bateu no 5, bateu bom bonificado pra gente. Bonificado entre aspas, né? Nossa, pagou mais que o dobro, lindo, lindo, lindo. O que eu vou fazer? Eu vou repetir, vou proteger exatamente ao redor do 28, mais uma que eu falei pra vocês. E a próxima, deixa eu ver, era o que dos números quentes aqui? 28, 10 e o 16. Ai, só deu pra proteger esses daqui. Vou deixar assim mesmo, se ele bater outra bonificação... A gente queria que ele desse aqui na aula, uma bonificação na aula. Só que é muito difícil. Ó, ele bateu aqui, ó, 23. Se ele der o 23, a gente tá 100 vezes, ele vai multiplicar 1.5 por 100 vezes, ou seja, a gente ganharia 150 reais. Não bateu, vitória linda, não tem problema. Outra vitória linda. Vou repetir e eu vou proteger agora exatamente o 16 que eu falei pra vocês. Só proteger aqui o 16, tá vendo? Proteger com um valor um pouquinho menor esse... Ah, não, acabou que a gente protegeu alto. A gente quer uma bonificação agora. Vamos ver se ele bate a bonificação. Nem precisa ser na aula, não só dar dentro desses números aqui. Nossa, já vai ser uma bonificação linda. Veio 3, a gente só... Ele aparece aqui a ficha, tá vendo? Só no número 1. Número 1, ele vai pagar 50 vezes. Vamos ver se ele paga o número 1. Deu 34. 34, vitória linda. Pra gente não der o bonificado, não tem problema. Outra vitória, tá vendo? Como é que a gente... Ai, tamo entrando... Que isso, sequência de vitória linda. Lembrando, essa banca... Que isso, já tô com 6,680, eu nem tinha visto. Que isso, tamo com 6,680 reais. A gente começou com 5,50. Galera, meu Deus. Eu tô só apostando, apostando e entrando aqui com vocês. Mostrando a estratégia, tentando focar aqui de tentar pegar um bonificado que eu nem olhei em nossa banca. Essa banca no vídeo passado, você deve ter visto a gente depositou 500 reais. Fomos pra 5,50. Já tamo 6,680. O que que é isso? É o charcão! E lembrando, ele mostra aqui que pode dar até 700 vezes. 700. Imagina, você multiplica o seu dinheiro por 700. É inacreditável. Só que esse bonificado de 700 é muito difícil de vir. Pode vir. Mas é muito difícil de vir. Pode vir 700, 200. Tem de 250, 100, 50. Tá vendo? O de 700, que é o melhor, é muito difícil de vir. Mas pode vir. O que que eu vou fazer? Vou entrar em diagrama. Vou ver aqui, ó. Tá vendo? Primeira e terceira dúzia, que é a dúzia que a gente tá entrando. É o melhor possível. É onde a gente quer continuar entrando. Ó, vou entrar agora. Primeira e terceira dúzia. Logo depois dele dar esse 22. Vou entrar com 15 aqui, ó. Primeira e terceira dúzia. Eu vou fazer as proteções nos vizinhos do quente com 0,5. Ó, 10, 22, 28. 10, 22, 28. 22. Ai, o 10 tava ali. 10, 22 e 28. Pelo menos protegemos umzinho aqui. Vamos ver o que que ele vai dar. Vamos ver. Olha, bonificado bem. 100 vezes aqui no 29. Nossa, zerinho. 3. Ai, ai, ai. Tá, ó. Vitória linda. 10, 22 e o 28. Vou repetir aqui. Vou proteger o 10. Entramos pra mais uma. Primeira e terceira dúzia. Ai, nenhum desses daqui, ó. Tá vendo? Quando ele não aparece a ficha. Porque nenhum deles a gente botou bonificação nenhuma. 31. Nossa, outra vitória perfeita. Outra vitória perfeita aqui pra gente. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou repetir mais uma, galera. Sequência de vitória infinita, ó. Vou repetir mais uma. Vou proteger exatamente o 28. Vou só mais nessa daqui. Vamos ver se ele vai pagar mais uma pra gente, tá? Olha o nosso histórico. Olha essa sequência de vitória nesse vídeo. Perfeito. A análise perfeita que a gente tá fazendo aqui pra vocês. Pra primeira e terceira dúzia. Entrando totalmente a favor da tendência. Protegendo os quentes. Pegando as bonificações certinhas. Olha a quantidade de vitória. Ai, papai. E estratégia de proteger os vizinhos. É muito linda. Ai, olha só. Não pegou nenhum bonificado. Galera, é muito difícil você pegar um bonificado na hora. Porque primeiro tem que sair o bonificado de um número que você entrou. Segundo, que a bolinha tem que cair exatamente no número do dinheiro que você botou. Tipo, é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. Ó. Outra bonificada pra gente com o nosso próprio bonificado. Por isso que eu prefiro. Jarcão, você prefere operar na Aura ou na Classic? Eu prefiro operar na Classic. Porque na Classic, ao invés de ganhar 31 vezes, eu vou ganhar 36 vezes e eu mesmo escolho o meu bonificado. Ó, aqui eu peguei outro bonificado nesse número. Se eu tivesse... Ao invés de eu ter ganhado 15 reais aqui, se eu tivesse sentado na Classic, desses 15 reais, provavelmente eu teria ganhado 19. Aí você vai falar, pô, Jarcão, é muito pouquinho. Você teria saído de 15 pra 19, pra 20, 21. Sim, teria saído de 15 pra 19, 20, 21. Mas é um negócio constante, que eu iria ganhar sempre que batesse no bonificado. É totalmente diferente de esperar acontecer, ter a chance de vir 2 ou 3 negócios de pagar 50 vezes. Pode vir 700 vezes, pode. Mas é muito difícil. Então, Jarcão, o que você prefere? Eu prefiro na Classic. Mas se você estiver se sentindo sortudo, quiser tentar na maluquice, vem na Auro também. Porque eu mostrei pra vocês aqui que dá pra ganhar dinheiro na Auro. Mas caralho, estamos com 740, eu nem tinha visto, meu Deus, começando com 550. Daqui a pouco a gente chega a mil, dois mil e eu vou sacar esse dinheiro, tá? Vou sacar esse dinheiro ao vivo com vocês. Do mesmo jeito que a gente depositou ao vivo, eu mostrei no vídeo passado, eu vou sacar ao vivo, fechou? Quanto que a gente ganhou, editor? Bota aí a porcentagem também, editor, nesse vídeo, meu Deus do céu, é muito dinheiro. E hoje vai ter live 7 horas da noite, todo dia tem live 7 horas da noite, mostrando como é que é fácil alavancar a banca, né, cara? Bizarro como é que a gente é dinheiro infinito.